E RBR3 só vale R$ 5,20. É isso que estão afirmando aí os analistas do Banco do Brasil, né? O gigante aí, o Banco do Brasil, tem uma casa de análise e o pessoal dessa casa de análise está afirmando que o IRB ainda está caro, né? Potencial aí de desvalorização, hoje está cotado o IRB a R$ 6,23. Potencial de desvalorização aí de mais de 20% pelos próximos 12 meses, com preço-alvo de R$ 5,20. Mais um ataque ao IRBR3, é sobre isso que eu vou falar com você. Antes, eu quero pedir, já deixe um like aqui nesse vídeo para que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo e sempre entregar para você. Eu trago para vocês aqui a semana toda um mix aqui de informações para você ficar sempre bem informado sobre o mercado financeiro. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e já diga aqui embaixo nos comentários se você concorda com essa avaliação aí que o IRB realmente só vale R$ 5,20. Lembrando que o IRB no começo do ano, em janeiro, chegou a ser cotado a R$ 44,00. Mas tem todas essas histórias que nós já sabemos e debatemos bastante aqui. Tá certo? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo. Vamos para o vídeo. Bom, como falei para vocês, a gestora do Banco do Brasil soltou aí um comunicado aos seus acionistas informando que fez um novo cálculo aí de preço-alvo. Como falei para vocês, o preço-alvo, sempre que uma empresa, uma casa de análise fala de preço-alvo, ela está sempre falando numa perspectiva de 12 meses. Então, nos próximos 12 meses, espera-se que chegue no preço-alvo aí que eles estão calculando. Se vai valer R$ 5,20, não quer dizer que vai valer R$ 5,20 no fim da semana, no fim do mês. Eles estão calculando aí com base numa perspectiva dos próximos 12 meses. Certo? E por que o Banco do Brasil está apostando tão negativamente no IRB? Eles falaram, os analistas falaram que o IRB, de fato, tem se esforçado nesse processo de reestruturação, elogiaram a transparência do IRB nesses últimos atos, com a nova gestão, com a nova diretoria. Entretanto, eles acreditam que existem muitos vestígios aí e uma marca, uma mácula muito negativa com relação aos balanços que foram fraudados. Como vocês sabem, o IRB, que custava R$ 44,00, foi atacado pela pandemia do coronavírus, mas o principal ataque ao IRB, nosso IRBR3 aí, foram ataques à credibilidade, né? É porque os gestores antigos, eles fraudavam os balanços. Então, sempre diziam aí que o IRB tinha um lucro, que, de fato, era fraude nos balanços contábeis. Então, isso fez, acabou, destruiu aí a credibilidade do IRB e é isso que essa nova gestão tem tentando. Mas foi justamente o que os analistas do Banco do Brasil falaram. De fato, a nova gestão está se organizando. De fato, eles têm dado mais transparência, têm se esforçado aí para colocar o IRB nos trilhos. Tem essa questão dos contratos descontinuados, estão descontinuando contratos que não dão lucro. Uma empresa é empresa. Se o contrato não dá lucro, se tem um serviço aí que não dá lucro, ele tem que sumir do mapa. E é isso que a nova gestão do IRB está fazendo. Mas isso requer tempo, isso requer dinheiro, como nós já acompanhamos aí nos últimos balanços do IRB, que eu vou até detalhar para vocês, né? Essa descontinuação dos contratos, você não pode simplesmente cancelar o contrato sem pagar nada. Para descontinuar esses contratos, todos eles são indenizados. Então, por isso que os últimos balanços do IRB aí foi prejuízo de mais de R$ 600 milhões no segundo trimestre, prejuízo de mais de R$ 200 milhões agora no terceiro trimestre, e espera-se um prejuízo um pouco menor para o quarto trimestre. Antes de entrar no resultado do IRB no terceiro trimestre, que eu vou esmiuçar um pouquinho para vocês, eu trouxe só para vocês aqui outros preços-alvos do IRB, de outros bancos e caixas de análise aqui. Então, vamos lá. O Banco do Brasil está apostando aqui em R$ 5,20. Já o Banco Safra está apostando em R$ 7,80 com recomendação neutra. Não recomenda aí aos seus acionistas, a quem assina a casa de análise do Banco Safra, ele não recomenda a compra do IRB. Recomendação neutra com preço-alvo de R$ 7,80. Já o BTG Pactual está com recomendação neutra também e preço-alvo de R$ 6,00. Lembrando que IRB hoje está R$ 6,23. O IRB caiu quase 3%, caiu 2,81% hoje, basicamente em virtude desse ataque. A Bolsa hoje teve uma queda em linha geral, mas o IRB também sofreu bastante por causa desse ataque do Banco do Brasil. Só recapitulando para vocês aqui o resultado do IRB do terceiro trimestre, ele teve um prejuízo de R$ 229 milhões, embora ainda seja um valor muito alto. O IRB teve esse valor, esse prejuízo foi 76% menor que o segundo trimestre desse ano 2020, que foi aí na casa dos R$ 600 milhões, tá certo? Tudo isso e esse prejuízo que eu falei para vocês são em virtude daqueles contratos descontinuados, né? Se não existissem aí na história do IRB na empresa a descontinuação desses contratos, essas indenizações, o IRB teria tido um lucro já agora, no terceiro trimestre, de R$ 149 milhões. Mas é um processo, eu acredito, o presidente, eu vi o entrevistado do presidente, ele afirmando, né, que agora no quarto trimestre nós já teremos um resultado um pouco mais positivo, não sei se vem louco, provavelmente ainda não, mas já um resultado mais positivo no quarto trimestre, provavelmente, pelo que o presidente falou, eles estão trabalhando aí na batalha para que passe a ter lucro já a partir do primeiro trimestre de 2021, certo? E vocês sabem como são as casas de análise, todo mundo hoje está dando R$ 5, R$ 6, R$ 7, mas na primeira oportunidade que o IRB demonstrar num balanço trimestre que tem lucro, aí tudo muda de figura e eles reanalisam. Embora esse preço-alvo seja na perspectiva aqui de 12 meses, na hora que o IRB tiver um balanço positivo aí, todo mundo muda a conversa e atualiza esse preço-alvo, vão jogar um pouco mais para cima. Então vamos torcer para a recuperação do IRB, é uma das ações aí que mais tem acionistas, eu sei que vocês provavelmente também nesse vídeo tem ações do IRB, e tem uma perspectiva muito boa. Então estamos todos aqui nessa torcida, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, já que eu faço esse vídeo aqui com tanto carinho e atenção para vocês, quanto mais gente assistir para o nosso canal é muito melhor. Um forte abraço e boa semana!